Com quem estamos falando? Eu sou o Heavy. E eu sou a Salsa. E esse é o nome do nosso estúdio, Heavy Salsa. E a gente gostaria de apresentar um pouquinho mais do nosso trabalho com Alvorada, que é um universo compartilhado de alta fantasia medieval. Então, se você gosta de RPG há muito tempo, ou se você nunca joguei RPG de mesa que parece muito complicado, esse jogo é pra você. Onde você vai poder encarnar na pele de 5 ancestralidades, sendo anão, humano, elfo, draconiano e ursos. E não são ursos antropomórfos, são nossos queridos ursos mesmo. E aí, a gente tem um sistema de 12 profissões ali, pra você montar o seu grupo, pra galera se reunir. E a cereja do bolo é o nosso sistema de perícias. Onde você pode, querido, ser humano guerreiro, mas manjar muito, mas muito de cozinha, se tiver perícia palmeirinha. É entre outros que você também vai encontrar. É um sistema muito simples, tranquilo, onde você vai usar só um D20. E um mundo de fantasias pronto pra aventura, e pronto pra vocês adentrarem nesse mundo mágico do RPG. Você quer criar um RPG nacional, autoral, hoje, com tantos sistemas disponíveis? Você quer pro mesmo? Não, eu pro mesmo. Eu fico com a parte de ilustrar as coisas. Eu desenho nas coisas. Eu acredito que seja uma forma de você contar uma experiência, né? Você montar um sistema de RPG, você dar uma experiência específica praquilo que você quer. Então, com o Alvorada, eu queria fazer uma jogatina leve, uma jogatina solta, e onde a narrativa valesse. Onde, como por exemplo, a gente já teve o quesito onde, ah, fomos encurralados por goblins. O que a gente vai fazer pra resolver? Vamos resolver numa disputa de break. Então, são... Hoje, a gente tem essa maior possibilidade, né? Onde uma facilidade também pra dados, experiências e tudo mais. E a gente nunca tem sistema suficiente pra gente poder ter essa variedade de jogatinas, e até mesmo pra você não ficar preso numa só experiência. Assim como os jogos eletrônicos, a gente, mesmo que tenha coisas semelhantes, a gente tem um monte, em RPG também a gente tem essa possibilidade. Tem algumas obras do estúdio que acompanham esses projetos. Quer falar com a gente? A gente tem o incenso e o violeta, que o incenso, ele é um HQ, de um monoshot, onde a nossa querida samurai, ela resolve um embate que um rival atacou num seu momento de meditação. E tem o violeta, que a gente conta a história de origem de uma das samurais desse universo, que é a Shizu, que é essa ilustração maravilhosa também. Então, são universos compartilhados, que a gente também tá estendendo. Porque o Alvorada, ele não é só um sistema. Ele é um cenário também. Então, ele tem toda uma lore, toda uma história, e uma composição dentro dele. E aí, pessoal, então, com mais informações sobre o Revis Salsa, nas redes? É, arroba Revis Salsa, no Twitter, no Facebook, no... Threads. Em todos os lugares a gente tá com o arroba Revis Salsa, tranquilo. Encontra todos os nossos links por lá. Parabéns pela produção. Obrigado pelo Bote Podcast. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Bom jogatório. Vai. Vai.